Essa é uma fala da tribuna ao Brasil que assistiu o vexame desse final de semana, que foi o vexame do Enem. Nunca se viu algo parecido com essa prova do Enem, que ataca, numa questão, o modelo capitalista, né? Olha só, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Que beleza, né? A lógica do mercado. E os estudantes têm que ler esse tipo de coisa e têm que marcar lá uma opção, que é aquela que os doidões que preparam a prova do Enem consideram certo, senão o cara é reprovado. Quer dizer, como disse aqui o meu colega Jordi, isso é um caso de tortura aos estudantes, que são obrigados a marcar o que vai contra a sua consciência para conseguir passar no exame. Olha só, teve uma questão que criticou o agro, criticou o cerrado, eu faço questão de falar disso. Eu, como a parlamentar que mais investiu no agronegócio familiar, que mais investiu na Embrapa, na história da Embrapa, eu quero dizer o seguinte, o cerrado era uma terra que não valia nada, era abandonada, ninguém queria saber do cerrado, era inservível. Aí veio um homem, um gênio chamado Alisson Paulinelli, que junto com o pessoal também da Embrapa, quando a Embrapa foi fundada, conseguiu transformar essa terra do cerrado em uma terra próspera, produtiva, e o Brasil se tornou exportador do agro, exportador de alimentos, celeiro do mundo. E aí vem essa provinha fajuta, mequetrefe, falar mal do cerrado, mal do agro, querer dizer que o agro escraviza, que acabou com a opção dos pobrezinhos que viviam aqui no cerrado. Faça-me um favor, isso é muito vexame. O ministro da educação, ele não se sustenta. Alguém que permite, sob a sua gestão da educação, uma prova, um lixo de prova como esse, é alguém que não merece ocupar essa cadeira. Não é à toa que a educação brasileira está nos piores lugares do ranking internacional. E aí, para concluir ainda, mudando um pouco de assunto, mudando de pasta, indo lá para o Ministério da Saúde, nós temos uma ministra que quer obrigar as crianças de seis meses a cinco anos a tomarem uma vacina que não tenha segurança comprovada. A eficácia nem se fala. A deputada Jandira Feghali afirmou esses dias que estava com Covid após cinco vacinações. Cinco picadinhas e ela teve Covid. Mas que tipo de vacina é essa que não impede que a pessoa tenha a doença? Porque a vacina, como a gente conhece a setora da residência, mas a vacina, como nós conhecemos, de poliomielite, de hepatite, ela impede que a pessoa seja contaminada e impede também a transmissão. A vacina do Covid não impede nem a transmissão, nem que a pessoa seja contaminada. Ou seja, segurança e eficácia serão discutidas amanhã na CFFC com médicos que virão falar sobre essa vacina. Agora, querer obrigar, querer obrigar é terrorismo!